Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a receita de hoje é que eu tenho uma maminha de 1,6 kg. Vou começar fazendo furos nela de um lado, virar e fazer do outro lado. Assim o tempero vai penetrar melhor em toda a carne, ok? Agora eu vou adicionar sal granulado. Aqui estou usando sal granulado, mas pode usar o sal da sua preferência, tá? Vou adicionar colorau, pimenta do reino. A quantidade desses temperos são a gosto, ok? Aqui eu tenho 6 dentes de alho triturados. Vou adicionar a metade e espalhar bem. Feito isso, vou virar a carne para o outro lado e temperar com os mesmos temperos. Gente, aqui eu adicionei esses temperos, mas você pode adicionar o tempero que gostar ou que preferir, ok? Agora em uma forma eu vou adicionar um pouco de azeite e em seguida eu vou adicionar rodelas de cebola. Vou adicionando o mais centralizado aonde eu vou adicionar a carne, tá? Feito isso, vou adicionar a carne e em cima da carne vou adicionar uma cebola cortada ao meio, desta forma. Agora eu vou adicionar galhos de alecrim e em seguida eu vou cobrir com papel alumínio com o lado brilhoso para baixo e levar ao forno pré-aquecido a 250 graus por 1 hora. Feito isso, vou retirar o papel alumínio, retirar as cebolas de cima da carne, adicionar na forma e levar ao forno novamente por 30 minutos ou até dourar. Enquanto isso, em uma panela eu vou adicionar uma colher de sopa de manteiga, deixar esquentar bem, em seguida adicionar uma cebola média picada e deixar refogar um pouco. Feito isso, vou adicionar 100 ml de molho de tomate, 200 ml de vinho tinto seco, meia colher de chá de pimenta do reino, meia colher de chá de sal, misturar muito bem e deixar ferver por 3 minutos até que o álcool evapore. Agora em 400 ml de água, vou adicionar 2 sachês de tempero pronto sabor carne, 1 colher de sopa de farinha de trigo, misturar muito bem e adicionar na panela. Agora vou deixar ferver por 5 minutos para o nosso molho madeira reduzir e engrossar um pouco. Feito isso, vou adicionar 300 gramas de cogumelo, misturar muito bem e deixar cozinhar por 2 minutos. E esse é o ponto ideal. E eu já quero aproveitar e agradecer a todos vocês que nos acompanham, um beijão no coração de cada um de vocês e uma felicidade total em tê-los aqui conosco. E aqui a carne já assou, agora vou retirar da forma, adicionar em uma tábua e fatiar. Em seguida vou adicionar em uma travessa e adicionar o molho madeira por cima. Gente, a consistência do molho madeira você regula conforme você gostar. Se você gostar dele mais ralo, adicione mais água. Se você gostar dele mais consistente, deixe ferver mais, ok? E eu quero aproveitar e mandar um beijo para a nossa seguidora Márcia Silva de Uberlândia e para todos os nossos seguidores do estado de Minas Gerais e também para a nossa seguidora Elisabeth Alves de Cabo Frio e para todos os nossos seguidores do estado do Rio de Janeiro. Um beijo queridos e obrigada pela audiência. E na hora de servir você pode servir com o acompanhamento que preferir. E todos os ingredientes e as quantidades dessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo, tá? Façam essa receita aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sou a Ciara Almeida do Receitas e Dicas de Vó. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus, vocês e a família de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!